Mas, falando assim, a gente falou sobre a Copel, e você citou que ela está com um PVP barato, indicando que ela está barata. Joga aqui na rede para a gente. Na sua visão, quais ações agora estão baratas na Bolsa? Olha, a gente pode pontuar algumas, né? A maioria é estatal, que a gente pode ver ali que eu acredito que estão muito baratas. A gente pode colocar a Sanepar. Sanepar está muito barata, né? Ela passou ali por um momento de ingerência, mas já foi resolvido. Não foi a taxa que ela queria, mas ela conseguiu passar com uma taxa ok. É uma empresa também sendo negociada bem abaixo do valor patrimonial ali. Paga bons dividendos. É uma empresa que, se você fechar o olho, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe que teve pandemia. Você não sabe que... Se você olhar nos dados ali, tipo a rentabilidade, lucratividade, margem da empresa, se você fechar o olho, você não consegue ver se a gente passou por todas essas crises. Mas a cota da ação, sim. A cota estava a R$6,00 lá. Foi para R$4,00. Hoje eu nem sei qual é o valor que está sendo negociado, mas estava até abaixo de R$4,00. Chegou a bater R$3,80. Exatamente. Sabe o R$4,00. Até a Louise, né? Ela falou que comprou. A Louise falou assim, pô, Luan, tinha uma ordem lá de Sunny Park, eu acho que era a R$4,00. A empresa bateu na ordem que ela deixou, acabou fazendo a compra ali, mas é uma posição pequena dela. Que é uma ordem de válido até cancelar, que é VAC, né? Que eles falam VAC, você deixa uma ordem lá. Então, você vê. Eles entraram também, os bars, é legal. E várias outras casas de análise, né? Pessoas estão falando que é caldo de compra da empresa. E eu acredito bastante. Não pensando nessa subida, que ela volta a subir lá para R$6,00. Isso que eu ia te perguntar. Você acha que a Sunny Park, nos próximos meses, ela volta a bater R$7,00? Não, acho que não, Carol. Eu acho que ela vai ficar andando de lado. Mas é bom, meu. É bom, eu gosto quando a ação anda de lado. Por quê? Porque a gente compra renda mais barata. Sim. Pô, para a gente que é investidor de longo prazo, quando uma ação está baratinha lá, você não tem que torcer. Ah, eu comprei 100 ações da Copel, eu quero que a empresa suba, multiplica não sei quantas vezes, que isso não vai acontecer. Quanto mais barato a gente puder comprar, melhor, né? Eu estou comprando Sunny Park. Eu, Carol, eu não recomendo. Mas eu confio na empresa. A empresa está redonda, o balanço veio bem. Já falou que vai fazer investimentos até 2025. A Sunny Park está pretendendo entrar com investimentos. Está passando um momento tal, mas assim, é uma empresa que tem dívida equilibrada, tem lucro, pagou bons dividendos. Então, ah, Carol, vou vender... Essa é a pergunta que mais se faz. Carol, vou vender tudo de Sunny Park, tudo desesperado, desesperada. Calma. Respira, porque a empresa é boa. A gente tem que ver boas empresas, bons negócios. É ou não, André? É, e eu quero saber, é hora de comprar Sunny Park? Ó, e eu estou comprando, né? Eu, se vocês forem ver os meus últimos vídeos, se eu não me engano, eu sempre mostro, gente. O legal lá do canal é que eu sempre fico mostrando o que eu estou comprando. Eu falo, ah, comprei tal empresa, eu comprei essa empresa aqui, que eu acredito muito. E também, sempre é bom lembrar, né, André e Carol, que os investimentos não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona, meu. Sim. Então, se você for pegar agora, você fala assim, ah, Lua, eu não sei, eu estou com tanto medo que eu nem sei que ação comprar. Compre a ação que você acredita e confia ali, pouca coisa ali, você pode errar no começo. É legal quando você erra, quando você quebra um pouco a cara, porque você fala, pô, não vou fazer nunca mais. Sim. O ideal é você deixar de errar com o erro dos outros, né, as pessoas te avisando. Mas é bom, né, a pessoa quebrar a cara, é igual, é engraçado, tem até uma história, tem um amigo meu, que ele entrou nesse, naquele, na época, era aquele Telex Free. Nossa senhora, isso é coisa antiga. Ele não faleceu, né, o... Isso daí. Eu nem... Foi assassinado. Era pirâmide. É, era pirâmide financeira. Foi assassinado. Aí ele entrou, aí ele falou pra mim, não, você vem aqui, olha aqui. E na época, né, eu não estudava na época, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Ele falou, não, você compra, você compra o kit deles, que era, sei lá, de telefonia, e você só tem que pegar o link e ir colando e divulgando. Aí, ó, você tem que divulgar três vezes o link por semana. Eu falei, não, mas quem controla esse link? Ele, não, é, se você colocar no Facebook, na época era, né, nem tinha Instagram na época, se você colocar no Facebook, não sei aonde, então já conta. E depois você tem uma rentabilidade X. Aí eu peguei e falei pra ele, falei, mano, isso daí é pirâmide, né? E na época eu falei, isso daí é pirâmide. Ele falou, pô, mas eu já comprei. E aí, você tinha que comprar um kit, eu nem sei como funcionava. E os caras faziam o quê? Eu, meu, eu sempre fui de periferia, né? Eu morava na Cidade Tiradentes, hoje eu moro num lugarzinho um pouco melhor, mas, meu, Cidade Tiradentes, o cara, o que os caras faziam? Os caras compravam um carrão, sei lá, na época eu nem sei que carro era, essas SUV grandonas assim, colocava lá, Telex Free. Então, automaticamente, já ia pessoas atrás dele. Fala, meu, o que é esse Telex Free aí? Tá, enganou muita gente. Pô, o cara tá andando com o carrão, e ele investe. É a famosa aceitação, né? É, e vende muito isso, né? Vende, a aceitação vende e vende muito. Por que que os caras de pirâmide estão sempre no barco, corrente de ouro, celular, bolo de dinheiro? Porque isso, a pessoa que às vezes ela não tem um pouco de estudo, ela cai nesses caras que estão lá cheios de ostentação, porque ela quer ser igual a ele. Só que ela não sabe o risco que tem por trás, né, Luan? Porque ela não tem o conhecimento. E por isso que a gente tá aqui pra ensinar, pra educar, que elas não têm que cair nesse tipo de... Esses dias um jovem rapaz, vai vendo essa história, um jovem rapaz me chamou no Instagram. Aí o papo vai, né, tal, eu queria falar com você sobre o investimento e tal, sobre a gente fazer uma parceria, né, trabalhar pra empresa e tal. Eu falei, eu falei, bom, eu sempre passo o telefone do André. Sempre. Aliás, pessoal, vou dar aqui o WhatsApp do André. É tipo trote. Trote. Nove, meia, meia. E liga de madrugada, né? Nossa. Não, na época do pânico, cara, nossa, eu vou contar isso aqui que não tem nada a ver com investimento. Mas é bom. A Carol e eu, nós trabalhávamos juntos, né? E eu respondi a questão comercial. Teve uma época que a gente colocou, a gente tava começando, cara, eu coloquei meu telefone como comercial dela no Facebook. Luan, você não tem ideia. Tinha gente que me ligava de madrugada. Oi, Carol. Oi, Carol. Oi. Eu quero falar, Oi, Carol. Eu quero falar com a Carol Dias. Três da manhã, cara. Eu falei, meu, eu fiquei louco, cara. O André falou, meu, vou ter que trocar o número de celular. Nossa, cara, eu fiquei doido. Pra nunca mais. Ficou lá, acho que umas duas semanas no meu telefone e eu recebi tanto telefone, cara, na época que a Carol fazia fila pra tirar foto com ela no shopping e tudo. Mas aí eu lembrei. Eu tava lembrando dessa história que você tava falando, né? Esse belo dia, eu tava na internet. Aí, tal, esse rapaz e tal. Aí, o que eu fiz? Eu já passo o telefone e falo, André, fala com o André. Quando eu desconfio, eu já falo, olha, por gentileza, eu falo com o André. Só que eu fui olhar o Instagram dele. Como é que era o Instagram dele? Aí, você já pega. Tem umas pegadinhas, meu, fica atento com essas pegadinhas que eu vou falar agora. Fica atento aí. Tava na piscina Ibiza, tipo, com o somzão, aquele som, sabe? Tipo, para, lá, lá, com umas correntes, jogando champanhe, assim. Cara, o cara que tem dinheiro, dificilmente, desculpa, ele vai ficar fazendo assim. O cara que ostenta demais a gente desconfia, né? Não, e a cafona também, né? Aí, a segunda dica, eu fui olhar carro. Pô, o cara tem um, sei lá, um carro bom aí, Ferrari, aposta, não sei. O cara em cima do capô do carro, com foto lá, querendo mostrar o tênis do Old Gabbana, o tênis tal. Gente, o cara que tem grana, ou a mulher que tem grana, não faz necessidade. Você vê o Buffett, o Warren Buffett, o Luiz Barsi, ostentando? Você não vê? Não, não é isso. O cara tá ostentando demais, você desconfia. Não, mas daí ele tava com o pezão, meu, eu quase morri. Porque eu falei, não é possível que ele tá com o pé no capô desse carro. Ah, eu lembro desse vídeo. Não, eu achei que você ia falar do cara que jogou champanhe no pé. Não. Você acredita? O cara foi limpar o pé na praia, cara, tipo, em Ibiza. E ele jogava champanhe de dois mil dólares pra limpar o pé. Viralizou isso, cara. O cara foi tão xingado nas redes sociais, que é tanta gente passando fome, necessidade, o cara limpando o pé com champanhe. Mas enfim, vamos voltar pro assunto de investimento. Vamos voltar pro assunto. Não é que essa história queria contar do jovem rapaz aí que tá lá na piscina jogando champanhe. Eu queria te dizer que você não vai me enganar, mas volte ao assunto. Luan Onofre. Novamente aqui, vou colocar ele de frente com a gente. Se você tivesse que escolher três ações pra levar pros seus próximos 20 anos, quais seriam essas ações? Olha, isso daí é complicado, hein? Três ações? Olha, vou falar a primeira, a Sanepar, com certeza. A Sanepar, acho que ela tá muito barata aí. Eu levaria ela pra frente ali. Outra empresa que eu posso colocar, vamos ver, pra diversificar, bem interessante. Eu posso colocar Banco do Brasil também, eu acho que tá muito barato. Ah, Luan, mas tem gerência do governo e tal, um monte de coisa. Mas, gente, ainda tá muito barato. É uma empresa que faz um, que pega um fluxo de caixa gigantesco. Ela tem um fluxo de caixa gigantesco que monera muito bem o acionista. Tanto, se eu não me engano, acho que eu recebi alguma coisa de Banco do Brasil. Recebi mensagem aqui. Fica atento, hein? Dividendos, então. Não é cobrança. Não, não. Dividendos. É uma empresa que eu ainda, eu acredito muito que você pode carregar aí por um bom tempo. Ela tá muito barata se você for olhar e sempre visando, essas duas empresas que eu falei, é sempre visando você receber bons dividendos, né? E outra empresa que pode colocar aí também é a Itaúsa. A Itaúsa, que é uma empresa mais sólida, né? Ela, a partir desse momento, não é tantos dividendos ali, mas ela, a partir do próximo ano, próximos anos, eu acredito que ela vai remunerar bastante o acionista. E sabe o que é legal dos investimentos? Que você pega, vai, uma ação, vai, da Sanepar lá de 4 reais. Com 4 reais, você vai ter um ativo gerador que vai te pagar dividendos pro resto da vida. Olha que louco. E aqueles 4 reais que às vezes você gasta à toa. Toma um café aqui embaixo, 4 reais, porque você só está a Sanepar. que vai te pagar. E aí,